Bom, pessoal, então movendo aqui algumas unidades para preparar, né, alguns ataques e tudo mais, e é o seguinte, eu já peguei aqui a parte de cima da terra das irmãs ali dos elfos do pau, mas eu não achei nenhum exército, simplesmente fui andando e falei, ah, vamos pegando, né, para já adiantar aí o negócio, porque não tem nada, e aí eu estou chegando no que parece ser a última vila delas, mas, cara, também não estou vendo nada, cara, também não estou vendo nada, estou pensando até... Infelizmente eu não posso nem mandar dinheiro para elas, né, para ver se dá para recrutar, forçar um recrutamento, alguma coisa assim, mas, enfim, estou aqui do lado, coisa da Catherine, e a gente está basicamente esperando, tem uma agente que eu mandei aqui para cima para ver se encontrar os exércitos dela, alguma coisa do tipo, não achei nada, mas é isso, né, então deve estar em algum canto aí fazendo cantices. Ah, sobre os acordos rápidos, dá uma olhada aqui se tem alguma coisa, a expedição está quase, tá, não tem nada demais aqui, demais, e tratado de paz a gente poderia fazer com os arautos com facilidade, né, tá, deixa os arautos aí, eu realmente queria caçar elas para resolver logo e finalizar, enfim, o que eu ia fazer, pessoal, exército então aqui de baixo, o Gotrek teve aquele evento que ele vai embora, ele não é um herói permanente, né, o Gotrek o Félix vão, eles ficam um tempinho com você, depois eles vão para a Narnay, então aparentemente já era, e aí quando eles forem embora eu já coloquei então os tanques aqui de volta, já que não tem outro lugar para lá, né, treinar suas campanhas distantes militares, fazer o que, né, e tem uns aventureiros aqui me enchendo o saco no meu território, eu vou só dar uma limpada aqui, vamos tirar eles daqui, pode ser? E a gente está com esse exército aqui que é meio que eslevita, né, Vitória Piric e tal, é, parece ser meio embaçado, eu não vou usar nada, nada? Nada, mas vamos lá então para cima deles, vamos ver se esse negócio vai funcionar, até para ver o que a gente precisaria ajustar, né, para fazer o exército funcionar Bom pessoal, deu uma organizada aí, colocando então esses caras que eu peguei justamente para isso, né, o pessoal das pistolas aqui, os coçares, que vão ficar nas linhas de frente Mais para trás então vão ter aí os nossos streltsi, que tem, não um rifle, né, um rifle misturado com machado, tem um machado ali atrás e um rifle na frente, basicamente então eles, é, são feitos para perfurar armadura e tudo mais E aí tem várias linhas aí de streltsi, como aqui do lado a gente não sabe se vai vir um inimigo, deixa a cavaleira ali para defender, certo, alguns caras aqui olhando para lá, as aranhas escondidas E a gente vai infernizar eles aí com a Ostank, ó, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí antes do ataque realmente começar O cara vai soltando aí o urso que eu senti a saudade, pior que ele vai, acho que, passar, não sei se ele vai passar na frente Eu tô imaginando que vai cair na cabeça deles por acaso, ou ele vai lá na frente, ele foi lá na frente É, de qualquer jeito, não foi muito bom Eu nem sei se daria para pegar nesses caras aqui, mas tudo bem Um da bruxa para dar um daninho, não vai dar dano, eles têm armadura demais, são cavaleiros do caos E esses caras aqui são bem perigosos Bom, vai seguindo aí e vai atirando Não sei muito bem qual é a pegada deles, né, o que eles estão querendo fazer, mas estamos aí Tá, estão vindo Estão vindo pelo lado horroroso Tá, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui É, um canhão acabou de me acertar, maravilha Faz o seguinte, faz isso aqui assim, mais ou menos E você vem esquivando Ah, esse canhão Tem uns caras aqui mais ou menos esperando, né Então, na floresta é ruim de acertar, fazer o que? Logo, logo eles saem Eu quero reduzir a velocidade de movimento deles aqui, ó Tá, você está lutando ali, bloqueando os caras? Talvez não seja a melhor ideia Vem aqui para o aberto E vamos Tirar a velocidade deles Certo Tem que todo mundo estiver na posição A gente altera aqui A formação Por enquanto vai ficando assim Vocês estão com o slow Você está segurando, boa Dá um pouco de defesa ali para ela E regeneração Deixa aí Muito bom Vai segurando até todo mundo entrar em posição Olha o canhão vindo aí, fazer zoeira Filha da mãe Tá, vem aqui Esses caras aqui são a guarnição, né Então Devia ter deixado no automático, sinceramente falando Mas Vai para lá É, podia deixar a guarnição para morrer, nael Está indo aí Vai soltando magias A cavaleira é incrivelmente forte Incrível, incrivelmente forte E essas aranhas aqui poderiam ir para cima Está com calma Faz o seguinte Não precisa de todo mundo não Vai vocês E vocês Segura fora da floresta Deixa eu tomar um tiro aí Certo Tira a velocidade da galera que está vindo aqui Deixa eles morrendo aí Deixa lá as guarnições morrendo Não tem problema não Todo mundo no slow aqui, está vendo É morrer Os caras aqui lutaram na frente do tiroteio Morreu todo mundo Para bala, basicamente Quantas aranhas tancaram Certo Vem aqui Deixa eu barato não Para aqui Aqui ainda está no slow, né Está muito bom É para dar mais slow aqui com o gelinho Segurou, né Tá Porém, é levando tiro da artilharia ali Esses caras aqui brigando Provavelmente vão matar ali Certo Cavaleira, vê se você consegue matar ali o artilheiro Pode ser Nossa Levou, hein É, eles não vão conseguir chegar mais Nesses caras Vamos sair daqui da frente Eles vão fugir Mas o canhão, se eu não me engano Ele tem moral inabalável Não era isso? Acho que ele não vai fugir, não A gente tem que ir lá matar ele Matando ali o generalzito Bora, fi Você ganha velocidade também? É só porrada É só porrada, né Porrada e congelada Esse aqui ele tira Nerf os caras, tá Cara, deu certo Foi legal Gostei desse exército Gostei desse estilo de jogo aqui Então ele tem que dar uma ajustada, né Dar uma treinada Dar uma praticada Sei lá Eu saio um pouco da frente Que eu tô atrapalhando Isso Dá pra ver visivelmente aí Chegando mais coisas, né Ô, fi É aqui Para de estourar minhas aranhas Aqui de graça Está matando esses caras aí E pronto Tá quebrando aqui, ó São anões do caos, né Se não me engano Que operam Com esse canhão Virou? Não Pronto Desorvido Vai o seguinte Dá menos velocidade pra eles aí Dá umas pauladas aqui neles rapidão Ainda mais lentos, né Cara, a impressão minha Eu batendo com isso Mais a pancada do gelo Eles realmente estão parando Porque eles perdem todo o movimento E desce pra 0% Ou será que eles só estavam dando Umas travadinhas E se for Bem fortinho, viu Bem fortinho Bom Basicamente foi todo mundo Nada, nada mal Imagino que esses caras Não deram muito dano, né Porque eles usam Pistolinhas não perfurantes E a maioria aqui Era cavaleiro do caos Então foi mais perigoso Mas Foi bem E esse cara aqui Deve ter dado dano desgraçado 15k Causou 1.900 de ouro Em valor, né De dano Bastante coisa mesmo Os canhãozinhos do inferno Bom Deu pra notar a galera aí Deu pra fazer um dinheirinho, né Então Mais uma boa grana Então Nada mal, né Acertei mais bicho pra caçar Estou adquirido Especialista em ataques É Não é ruim Dois pontinhos aí De upgrade, né Sempre muito bom Selvagem Bônus investido Para unidades Coisas Matas Feras Então Eventualmente A gente vai ter Bastante bicho, né Pra atacar Eventualmente Vai ter bastante Munição para batalhas Floresta Resistência física aumentada E atributo Lenhador Para o exército inteiro Lenhador é da hora Botar selvagens aqui Eventualmente A gente vai colocar, né Depois a gente pode Refazer as builds Não tem mais tanta Pira De fazer o negócio Perfeito Enfim Tem esses caras aqui Eles ainda estão vivos Vamos lá finalizar Uma sugestão que vocês deram Quero ver se vocês concordam, né Porque nem todo mundo Lê todos os comentários Dos vídeos Então Um comentário que eu achei interessante Foi a ideia de Não fazer exércitos Kislevitas Enquanto Kislev Estiver tomada Certo? Para ter um motivo Para voltar lá Então seria um exército De monstros Aí eu estava pensando Em colocar uma exceção Os refugiados Porque a Katarina está aqui Ela tecnicamente é De Kislev Então ela poderia ter Um exército De soldados Muito provavelmente Vai ser esse aqui Ou uma versão melhorada Desse aqui Que vai ser um exército De soldados Kislevitas Todo o resto que a gente fizer Vai ser bicho da mata Até pegar O outro lá E aí esse exército De refugiados Normalmente vai estar Com a Katarina Mas no caso aqui A Ostank está liderando ele Só porque sim Porque ela já estava aqui Daqui a pouco a gente vai Trocar aí De mão E bom Vamos ver o que vai ser feito Acho que faz sentido Faz sentido Até para não ficar tudo igual Todas as batalhas Com a mesma composição Pode ficar Meio zoado De ver Repetindo de novo E de novo Mas Vamos lá Vai fazendo esses upgrades Vai fazendo esse aqui também Manda a ver Deixa eu ver Tem tudo aqui Picos titânicos Tem esse aqui também Mas esse aqui Era mais para reposição de baixa Que é muito bom E ainda gerado de fazendas Esse negócio fica aqui embaixo Tá Vamos colocar outra coisa aqui Que eu acho que vai ser melhor Tá E a gente Basicamente destruiu os inimigos Que estavam aqui Aqui embaixo Voltou a ser seguro Então não precisa mais se preocupar E eu acho que tinha Tem um lugar aqui Para a gente explorar Tem outro ali Que poderia dar uma passada E aí vai Reconectando lá em cima Aos poucos Com O exército da Catherine Pode ser? Vamos lá Essa novatinha aqui também Poderia ter Um pouquinho de upgrades Deixa eu ver Esta Pega isso Eu não gosto não Quer dizer Eu gosto Mas É coisa secundária Né Homem de gelo Aquela que faz você lutar melhor Tá Que tal Tá Tá Se precisar doer Lá com malakita Alguma coisa A gente pode mandar Cavaleira Dourada Que está aqui Com build full support Por enquanto Mas ela daria um bônus De combate Resilência heroica Era Defesa e liderança Defesa sempre boa Manda aí Proteção Resistência Projeta Pode salvar sua vida Também Abilidade de reagrupar Velocidade mais 5% Para os Zards É Então Todos os bônus dela Também são Tá vendo Baseados Nas unidades Kislevitas também Então realmente Ela é pra estar Com a Catherine E seu exército De refugiados Até a gente retomar Kislev Faria bastante sentido Tá E aí Sobrou você Ali nos Quintos Inferno Aparentemente os anões Estão tomando pau Eu acho que eles Vão Falecer Mas Fazer o que? Posso até tentar mandar a gente aqui Encher o saco Mas não bota muita fé não Inclusive ela já tá com Bom Oito Vai indo lá pra cima Depois Você consegue agora? Já né? É isso E mais 30% de pesquisa Isso sempre é muito bom É Não vou gastar maldição Pra ajudar aqui embaixo Não Deixa quieto Torcida Pessoal Dedos cruzados Vamos ver se aparecem As irmãs ali Na última vila Dos Dos elfos do pau Se aparecer Então a Tzarina já pega A habilidade delas A gente manda então A Tzarina ficar Talvez de guarda E tal E A gente volta com Os tanques O exército dos monstros dela Né? Lá pra cima Até porque ela tem bônus Pra monstro E ela não tem monstro No exército Então todos os bônus dela Estão indo pro lixo E a Tzarina é o contrário Ela tem bônus pra soldado E não tem soldado No exército dela Então né? Tá um negócio bizarrão ali Mas ainda assim né? Tem uma grande diferença Vocês podem ver aí Os heróis lendários Mesmo sem Otimização perfeita Lá vai Sem otimização perfeita Eles ainda são Né? Muito Mais fortes Que os heróis Guleirinhos Que tão aqui Tentando defender Kislev Subato Caraca Cadrinha Tá Ele começou Fazer Um Interposto Aqui comigo E E aí A gente já pode Fazer Então não pode Passar Em marcha A gente tem que Passar normal Kislev Timber Carreza Florar a Lilia Pode ter um Grande tesouro Vamos A vitória Incontestável Sem perda Tá bom Exército Muito fraco Tá Peguei um dinheirinho Dinheiro Tá meio apertado Certo A gente ganhou então Um tesouro Cinco mil Bônus Experiência Mil e Quinhentos Também Regimento Renomado Desbloqueado Coração Invernal Urso Elemental Acabou de liberar Porque os tanques Acabou de upar Boa Ela já pode ser mentora Então a personagem Compartilha até 15% Da experiência adquirida Entre todos os senhores ativos Ganha de experiência Da personagem Mais 20% Então ela ganha mais E compartilha uma parte Então ainda assim É positivo No geral Desbloqueio herói Bruxa Todas as províncias Interessante Taque para exército Em território próprio Não é mais defensivo Tal Faz sentido também Faz o seguinte Vamos mentorando já Achar que depois tem que Refazer alguma coisa Eu refaço Mas eu tava querendo evitar O relâmpago Porque eu acho que trivializa Muita dificuldade do jogo Diga aí embaixo pessoal O que vocês acham Eu devo Tryhardar E falar Não vou pegar o relâmpago Porque é OP E é OP mesmo É forte pra caramba E pegar todas as vantagens possíveis Ou a gente bota Uma alta imposição E não coloca relâmpago Ou se for colocar Talvez num herói Que faça muito sentido Sei lá Vamos supor que eu fizesse É que acho que Quizleven não tem né Mas por exemplo Os elfos nobres Aqueles tem um cara Que é tipo um assassino Aí faria sentido ele ter isso Os elfos negros Tem vários assim também Mas os tanques aqui Talvez Né Talvez não Não sei Diga Diga Tá Cara Sério é um Que vocês não vão fazer exército Ela não tem nada Ela não tem nada 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 Eu sei como eu posso fazer Spawnar elas Mas olha Ela nem reconcertou aqui Acho que ela não tem nem dinheiro Pra falar a verdade Eu poderia entregar a floresta Pra ela de volta Falar Construa essa porra aí Só pra matar Mas Faz o seguinte Eu vou ficar aqui pilhando Pra ver se ela Reage Não sei se ela vai ter dinheiro Mesmo que ela queira reagir Alguma coisa Certo E aqui cara Cadê os scaven Queimar a cidade dos scaven É isso Então tá aí mesmo Certo Pode ir pegando aí mais tranqueira Vai dando reconhecimento Pra achar mais itens Depois a gente pode vender os itens depois Tira esse negócio Já entendi Aí tem o picos titânicos Você pode fazer então Esse upgrade E talvez Deixa eu ver Mais um da igrejinha A igrejinha vai dar até Três de controle Né E tem outros negócios ali Saindo e tal Que vão dar mais Deixa eu ver Controle Crescimento Não, não dá É, eu vou ter que fazer alguma coisa Se ficar no máximo Depois eu deleto Tenta manter aí Um negócio um pouco mais controlado E ali em cima A gente realmente tem que pegar Depois o círculo da destruição Ali em cima Vem aqui de volta Certo, a gente vai precisar então Pegar o círculo da destruição Pra fechar essa província E aí teria aqui As vampiratas Da Silostra aqui Que a gente poderia também Atacar, ó Tá vendo? Aí fecha esse canto também E aí fica de De costas Pros elfos nobres Que são normalmente Mais gente fina Acho que não teria Grandes problemas Olha os caras aí Tocando terror Destruíram mais alguma coisa Ali embaixo Olha, eles estão se quebrando, né? Bom que a gente Pelo menos plantou o caos Deixou todo mundo Se matando aqui Todos os meus inimigos Na verdade Se matando Em troca de algumas cidades Olha lá o outro lá Também atacando o Zazel Então isso aí Acaba sendo muito bom Pra nós, né? Porque nenhum deles Vai simplesmente Crescer infinitamente Ou pior, né? Formar uma grande aliança Enorme aqui nesse canto Eles pelo menos Vão ficar se matando E se mantendo menores Aí Fiz o que pude Cobarde, tecnologia Sucesso Caçado selvagem Começa Ah? Tá Deixa eu ver uma coisa Spawnou aqui alguma coisa? Não Teve um monte de armas Tá Deixa eu te perguntar um negócio Roubei a tecnologia Beleza Ela está com Dois turnos de tecnologia roubada Só Só Vamos lá então Pra cima Aproveita e me dá visão Também rouba? Sim E dá um pouco mais de tecnologia Aí Boa Vim tão Mais uma imortal Então não tem mais perigo De morrer E ela tem suas habilidades Aí também Mas Enfim Cadê aqui o negócio Habilidades Aqui ó Automatizar Agora você pode pegar o que você quiser Tanto faz Já peguei mais o que eu queria aqui né E aí eu tô achando que ela não vai spawnar mesmo Cara Quer saber Dane-se Era mais importante Quando ela ficava lá em cima Porque ela ia ter que brigar Várias batalhas seguidas Pra proteger Kislev Kislev já caiu É isso Vamos aceitar Certo Estão destruída Ok E aqui Se eu fizesse uma revolução Será que elas spawnariam? Eu sei que a facção dela Poderia respawnar Mas eu não sei se elas Viriam na própria facção Seria uma forma de caçar elas também de novo Tá Tem essa pequena vila Essa pequena vila não está tão feliz A gente pode colocar então Talvez um pouco de crescimento Falando em crescimento Esse aqui controle Mais 3 com 60 crescimento Mais 3 com heróis Tá Então a gente vai fazer A taberninha aí da alegria E Você então já tem seus bônus Existência projetos Você vai ficar nessa carroça aí Eu acho que não é uma ideia não Viu Vamos lá Personificação do inverno Vai ficar ainda mais forte Tá quase mortal Esse maluco também Ele tá com vida e tal Pode bater forte Aumenta ainda mais a mobilidade do exército É isso Daqui a pouco manda os tanques aqui pra cima Certo Tá Tem coisa aqui que dá pra pegar com os tanques primeiro Vamos lá Tá ali é alto mar né Aqui ainda tá de boas E aí Fih o que você quer? Lamento de gelo? Ensinar? Tá Eu tenho a atenção Uhum Vamos dar uma olhada ali Já tem quanto? Nove turnos de Pesquisa aumentada Nem precisa de muito mais do que isso Vamos lá upando E você também vai upando aí as cidades Tá Essa região que a gente tá pegando Tem duas terras dos nossos amiguinhos lagartos Duas Uma das bruxas Que tá devastada ainda E o templo de Aquele negócio lá Então Pra pegar esse negócio Eu prometo que vou ter que pegar uns territórios aqui Dos nossos amiguinhos elfos negros E trocar Então Catherine Talvez você tenha que ficar um pouquinho mais aqui A gente vai pegar esse território todo E entregar pro meu amiguinho lagartos Espero que ele não me traia em algum momento Porque isso também pode acontecer Inclusive isso já aconteceu em algumas séries Viu Mas Vamos gerar mais renda primeiro Esse aqui é o negócio de recrutamento Máximo Tá Máximo dá pra fazer então Esse aqui também Que não vai chegar mais Por outra via E esse Um, dois, três, quatro Já tem os quatro daqui Que chegam no nível cinco Beleza Já tem esse aqui também Poderia botar uma guarnição melhor Ou uma defesa Eu acho que a guarnição Pode nem ser uma má ideia Porque ele tá no mar E no mar Pode vir alguém Surpresa aqui Atacar Encher o saco É muito chato Então Uma grande capital Com uma grande defesa Ainda maior Às vezes você consegue defender Mais de boas aí Certo? Vem você Você Basicamente lá se foi Todo meu dinheiro Maravilha Mas desenvolvemos bem Dinheiro aí que veio lá De Kislev Foi o suficiente Pra quase Deixar a capital Aí no máximo Depois a gente Manda uma Tropa expedicionária Pior que demora Pra caramba Pra chegar lá Mas podia mandar Uma tropa expedicionária Pra tentar recuperar Filho da Cara Não Nem perca Seu tempo Filho da Vem do céu Sim, sim, sim Bovoado perdido Pileado Tramas Adquirido Passou vários turnos No mar Isso aqui é muito bom Boa os tanques Mais 5% de movimento Infelizmente não conseguiu Aquela da Mais 15% de recarga Basicamente os atiradores Kislevitas Vão ficar bem melhores Também Basicamente vão atirar 15% mais rápido Em geral Daria pra explorar Pra lá também Mas vamos só voltar logo Então explorar a ilha Vitória incontestável Com duas aranhas mortas Tá Exército não era Pra ter aranha Certo Tá, monstam Que a gente ganhou então Mais Custo de construção 30% Para todas as construções Da facção Renda de construções Mais 10% Também para tudo Uau E a renda também Subiu bastante, né Nice Isso Vai recuperando aí Depois a gente vai então Recrutando Mas Você é necessária Lá em cima De volta, né Ou eu posso simplesmente Ignorar isso aqui Pegar de volta É uma boa Se eu deixar isso aqui Depois pegar de volta Eu vou ter pra onde ir O meu objetivo principal É antes dele ficar Desenvolvendo Ó, já tá começando a construir Antes dele desenvolver Encarecer o custo Das construções Eu quero pegar Algumas coisas Pra trocar E aí eu trocando Essas construções Eu fecho esse território E depois eu posso Pegar aquele lá Com mais tranquilidade Então, vamos lá Azamund A alternativa Seria chamar ele Pra guerra E ver se ele perde O território pra mim Entrar aqui Contra Nagarond Menos 30 e 3 Por um povoado Que eles Que eu perderia Pra Nagarond Pra ver se eles tomam Por exemplo Clarcarond Você quer Clarcarond? Manda bruxa Bigorna de Val Clareira da Peçonha Dá pra pegar Clarcarond não, tá Clareira da Peçonha E se o da Tor É Bigorna de Val Também daria pra entregar Isso aqui E falar Briga aí com os meus amigos Clarcarond infelizmente Tá muito longe É, um ou outro Bigorna de Val Vale quase O valor completo Hum Peçonha não Que o Drator nem a pau E a mata da bruxa Nem a pau Essa aqui com certeza vale Tá desenvolvido e tal Por que eu entregasse Esse negócio aqui E deixasse ele brigando Com Meus inimigos Pra ver se ele perde Os territórios Terrompe-se ali Aliança Por exemplo Com os anões Não Pactos Também não Comércio Tem alguém que você não gosta Tudo Neutro, né Tem nada Vamos fazer do jeito mais difícil Antes de mais nada Vamos dar uma olhada aqui Acordo rápido Deve até fazer uma aliança de defesa com esses elfos aqui Uma forma de já garantir o negocinho Seu will é feito Um entreposto Não tem nada que a gente possa ganhar Mas tudo bem Vai construindo aí alguma coisinha Um novo berloque Que eu esqueço de usar Começando Ah, tá Beleza Com o novo berloque A gente pode fazer alguma coisa nova Foi crânio de elf Crânio de salteador E crânio demoníaco Tá Olha O ataque de chamas Nem sempre vai ser útil Mas No momento que for útil É bom ter esse negócio aí Vai pegando aí qualquer coisa É isso E aí a gente terminou a recarga Deixa eu ver Isso aqui Ele dá resistência para a unidade serp Urso E elemental encantado das feras Para o elemental vale a pena Talvez Unidade de cavalaria Corpo a corpo de Kislev Sério Requer Governança Gospodar Esse aqui Temos que espalhar peste Reduzido Orçamento para as unidades Cara, eu gostei desse aqui Só para espalhar menos peste Se a gente for voltar para Kislev Provavelmente eu vou precisar disso Porque o negócio lá está Realmente muito pestilento Faz o seguinte Vamos lá então Mandar um exército Para cima Clarcar onde a gente vai então Redesenvolvendo E vai fazendo muralhas Essa aqui Ela está bem chata No meio do nada Assim, é legal poder ver E tal Mas está bem chato isso aqui Eu vou fazer o seguinte Volta aí para casa Depois eu refaço as builds É importante você voltar para casa O que é que eu pô? Ah, você Fez duas no caso Sérgio aqui já liberou tudo Tá, tem esse aqui Defesa do corpo a corpo Resistência física 10% Já vai ficar mais forte ainda Então é isso Ó, vieram mesmo pessoal Estão nem aí Beleza, vamos dar um pau neles aí Pegar esse negócio Depois a gente reencontra aí E troca os heróis de exército Mas ela não vai parar não Ela vai continuar indo para frente Se pegar, pega Nossa Aqui é orc Tem mais dois exércitos norskano Descendo aqui nos anões Coitado Nossa Exigência Exigência Eles querem que eu participe De uma guerra contra a legião da sombra E ao gol por 600 conto Já estou lá E aí então Declararam guerra São os caras lá de cima Que eu queria, né Pegar de qualquer jeito Posso chamar a galera Para vir junto Uma forma de mobilizar eles, né Contra esses elfos negros aí Provavelmente eles têm Burra relação Um com o outro Isso vai criar um certo ódio aí Da minha aliança Em relação aos elfos negros Certo Tem você então aqui A gente vai Por favor Diga que alcança Estrela Pegou A vitória seria pírica A gente já matou Exércitos de elfos negros Tantas vezes Que acho que não precisa mais Não numa batalha que dá para evitar Sem perdas nenhuma, né Vai ter bastante Tranquilha para repor Mas Perda, perda mesmo não teve, né Aí tem um exército ali de Dos nossos novos inimigos Estão vindo aí Provavelmente vai dar caquinha Eles conseguem pegar Clarcaround Tá Mas eles provavelmente Não conseguem pegar a gente E a gente vai repor Muita coisa aqui No próximo turno E aí depois daria Para talvez pular Ali em cima Não sei se quando está Sobre cerco Você ainda recupera Espero que sim Porque senão A gente vai ter que recuar Tá Você pegou tudo Agora tem escudo de hielo Resistência global 8% Para o exército inteiro Muito forte Certo Mister Cursal O que é isso aqui? Defesa aumentada E mais liderança Imune à psicologia Alcança o defeito Unidades afetam Todo mundo em volta Então todo mundo vai ficar Imune à psicologia E Mais resistente Da hora Esse level parece ter Uma grande temática De resistência Em todos os sentidos Certo Nossa 30 Ah não 30 é no máximo Poder de perdurar Intensão física Esse aqui vai dar Força e dano Munição e mais flecha Cara A flechinha eu acho Tão fraco Mas Num personagem também Que não é muito feito Para lutar De perto Às vezes a gente Não tem muita opção Bom Ela vai ter a fome Então ela vai poder Encher a vida lutando Talvez valha a pena Não sei Enfim Faz o seguinte Consegue vir aqui Nerfar ela Marca da megera Vai Todo mundo vem Com vigor zoado Seria uma boa oportunidade Para a gente matar Todo mundo E aqui Bom Vai upando aí Perder não é Tão caro assim Terminamos então De explorar ali Para baixo Que desse lado E para baixo Só tem amigo Então não preciso Me preocupar tanto O que eu preciso Me preocupar é o seguinte Está faltando gente Nesse exército Talvez eu não deva Desviar para ir lá Pelo canto Porque se eu vier por aqui Eu não tenho nenhuma entrada Ali por cima Eu tenho que vir E voltar E talvez não seja ideal Tá faltando algum tipo De exército ali De unidade Que eu queira levar Não Acho que está Mais ou menos bom assim Faz o seguinte Você não tem Kislevita ali não Não É Está faltando esses Caçadores Emboscadores Não Que seja essencial Deixa eu ver Esse aqui Seria dois Essa aqui Que eu gostaria De deixar No exército Dela Existe uma alternativa A gente faz Lá na frente Um randola Aqui O randola Está sem nada Faz o seguinte Então Líder Custo de grutamento Reduzido Esse aqui Não é para lutar Ele é para Fazer coisa Ó Mestre do alistamento Beleza E aí Deixa eu ver Manutenção reduzida Pode ser organizador De posição Alerte para emboscadas Tá Reduz aí A manutenção do exército Que ele está fazendo E ainda mais Ok Função dele É recrutar Antal Deixa eu até mudar O aqui Acho que o nome dele Só para deixar Alguma coisa Mais Óbvia Recrutador Que bagulho Pronto Eu quero você Aqui na frente Eu não constratei Elas da outra vez Porque Elas demoram Justamente dois turnos Eu não tinha dois turnos Para ficar parado Esperando Então no caso A gente vai fazer aqui Um grande Número delas E a gente vai repor Lembrando que elas não dão Dano perfurante Elas dão dano Congelante Então o inimigo vai ficar Um pouco mais lerdo Dá dano mágico E tudo mais Mas assim Não são tudo aquilo Talvez eu nem precise de tanto Talvez eu deva usar Mais strelts mesmo Para tirar Pode ser uma boa ideia Apesar que a Catarina Dá bônus para ela Não sei se é bom Bom, vamos lá A porcaria ficou Da outra vez que a gente fez Um monte lá No exército Lá em cima Morreu, né Não foi um bom sinal Mas ok Tá, e para levar exércitos Lá para cima Porque está faltando Talvez os atiradores Poderia fazer aqui Acho que não, né Que não Então em marcha Vai o mais rápido possível Ou seja, dá para ir Fazer o monstrão Elemental Manda ver Então E vambora Olha a queda dos anões Você está esperando Um segundo exército Sério Tinha duas ilhas Uma, duas Manada do Caolho Onde é que está Essa desgrama Espero que não seja No meu território Certo, então Você consegue ir lá Para cima Tá, em um turno Termina Recrutada Essa galera E a Etzarina Está com o exército Quase cheio Aí Ou a gente fica aqui dentro E espera Mas eu tenho risco De me fecharem ali E eu perder a reposição E a gente espera Uns dois, três turnos Para chegar aqui Ou a gente vai Ficar de boas Ficar de boas Ficar observando O que ela vai fazer aqui Ela só está pilhando Pilhando não é grande problema Só vai dar um pouco mais De desordem pública E tal Se eu atacar Tá meio pau a pau Mas a gente tem bons heróis Para compensar Eu acho que dá Tem umas artilharias chatas Ali que a gente teria que se livrar Mas nosso exército É todo ruxando Você manda para cima E mata todo mundo Eu acho que dá Certo Vitória pírica Está falando que daria Perderia coisas Então realmente seria bom A gente lutar Vamos fazer a luta aí Tem o odor Da loucura Então se a gente quiser Uma maga que não usa magia Então já temos uma forma aí De eliminar ela Certo E Que mais? A gente poderia dar uma Tiflose aqui Num dos heróis Para facilitar Para matar eles Ou dois Duas versões de Tiflose Para eles Pronto Os dois vão estar Bem mais fracos Certo? Esse aqui Espiral Escurciante Aquele que espalha Na menos liderança E tal Pode ser também Bota aqui um Bota aqui na outra Vamos amaldiçoar a galera aí Eu acho que está bom E aí Na Catarina Eu vou colocar Aquele negócio Da massa Aumenta é a fúria A fúria do encarnado Aumentando tal Mas cadê aquele Que dava massa Abaluar do urso É Esse aqui mesmo Mais massa 20% mais investida Aí ela vai passar Por cima de todo mundo Sem problemas É uma ideia Vamos testar Espero que Os tiros não sejam Fortes demais Mas vamos testar Galera Próximo vídeo Então a gente começa aqui Falou Próximo vídeo Obrigado.